Quem visitar o mercado municipal até o dia 28 de agosto vai ter a oportunidade de conhecer 13 pinturas feitas com tinta acrílica e outros elementos na exposição Cetim. A artista plástica Alessandra Cunha conta que as obras são uma forma de pensar a conectividade das pessoas e como os aparelhos eletrônicos interferem nas relações sociais. A exposição está aberta ao público de segunda a sexta, do meio-dia às seis da tarde. A entrada é gratuita. É um pouco para falar sobre a nossa relação com a conectividade, né? Estamos sempre muito conectados com os equipamentos eletrônicos e meio desconectados de quem está próximo, das pessoas próximas, né? Então a gente deixa de conversar para ficar olhando a telinha e ver o que está no site de relacionamento, né? Então é um pouco para questionar isso.